Incaixa, 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 incaixa Oh, eu gosto, mano! Só no girar com o forró, me enchei, você não veio? Você vai gostar, eu vou te ensinar Uma canção diferente, que agora vou te gostar Você vai gostar, eu sou de gostar Vamos a dançar diferente, que agora vou teывает Agora o bloco, você não conseguiu Agora o bloco, você não conseguiu Agora o bloco, você não conseguiu Agora o bölco, você não conseguiu Agora a desta dimensão No來到 do Clássico, eu vou botar Eu e o virado slati Nós vamos agora gostar Incaixa, 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 incaixa Vá, vó, vó, vó Incaixa, incaixa, incaixa Incaixa, incaixa, incaixa Incaixa, incaixa, incaixa O que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Tchau, tchau.